Caralho! Desculpe, não me amarei Isso não é o meu Omae não me amarei Não me amarei Não me amarei Não me amarei Agora é só Esse mundo é legal Aqui estamos nós No joguinho de Battlegrounds de Saitama Cara, eu tenho 33 kills nesse jogo Eu não faço a menor ideia de como se joga Mesmo tendo 33 kills Meu objetivo, eu vou tentar fazer 3 killzinha E eu vou pro próximo Que é isso Ai Esse cara tem 4 kills Mano, o cara é top 2 de kills O que eu to fazendo aqui? Puta! Caralho! Que porra é essa, mano? O moleque meteu um soco só O cara não deixa clicar Eu não sei como é que possamos o ataque E deixa Cara, eu não sei jogar de garoa Eu não sei jogar de nada Eu sou imprestável Eu já entendi que eu sou imprestável Eu já entendi Vou virar uma ninja mortal Agora eu sou ninja mortal 1, 2, 3 Toma, filha da puta Vem cá, mano Vem cá Não quero nem saber, mano Não quero nem saber Zero e 10 Sai, filha da puta Vou te matar agora, mano Vou te matar agora É agora Minha primeira kill Minha primeira kill Fazer só mais duas Sou imprestável Você deve ser um gordo Você deve ser um gordo É isso que você é Você é gordo Você é gordo Filha da puta Fran, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Me deixa, mano Vou te matar e vou te mandar easy, ó Vou te matar e vou te mandar easy Ai Não, ele tá quase morrendo Cadê? É agora É agora É agora que eu te pego, irmão Ah, não Ah, não Por quê? Por quê? Por quê? Vem cá, mano Batei? Batei? Eu estou com duas kills, Fran Fran, eu estou com duas kills Sabe quantas kills faltam, Fran? Vou botar uma Uma kill Uma kill E eu posso ir embora desse jogo Vem cá, mano Vem cá Vem cá Vem cá É, né? É? É? 3 kills 3 kills 3 kills 3 kills Pode mandar GG, mano GG Vou embora Toma Toma Esse aqui Ninguém me para Ninguém me para Nesse jogo Ninguém me para Sou bom Ninguém me para, mano Ó, eu vou de Itadori Itadori Nesse jogo aqui, mano Eu quero você, irmão Não! Matei Foi um já Vem cá Não! Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ah, não Ah, não Ah, não Não Por quê? Por quê? O que que custa você jogar sem ult, cara? O que que custa? O que que custa? Ah, não Não É você Você foi escolhido Você foi o escolhido Não adianta fugir Você Foi Escolhido Vem cá Vem cá Vem cá, seu merda Vem cá Eu vou te matar, mano Eu vou te matar sim Eu vou Te matar Toma, filha da... Vai morrer, cara Você vai morrer agora Ah, foi dois Matei dois Matei dois Matei isso Você não fez isso Ai, ele fez Ai Não, não me faz de puta Vem cá Para 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 Não posso morrer Não posso Ah, o Iki Ah, o Iki Três quilos Ah, eu sou péssimo nesse Eu sou péssimo Eu sou horrível Eu sou feito de cadela nesse jogo Eu sou horrível Eu vou jogar de... Eu vou jogar de jogador inquieto Mano, nunca joguei com esse bicho aqui não, mano Dá para jogar de 10 sombra Não dá, né? Tem que ser pay to win, né? Filha da pu... Calma, mano Calma Calma, mano Mano, acabei... Mano, que isso? Calma, filha da pu... Ah, mano Vocês dois Se eu não matar vocês dois, eu sou viado Eu não sou viado Eu não sou viado Agora eu sou o Gambare Gambare Acho que isso aqui pode considerar uma vitória, hein? Pode considerar uma vitória isso aqui, hein? Uma kill Gambare... não Morreu Ah, amigo Ah Esse aqui vai demorar, tá? Vou logo nesse pote... Ah, cara Que dor Não vou... Não vou mais, não Eu te odeio Eu te odeio, irmão O que? O que eu faço? O que que eu faço? Deixa eu te matar Deixa eu te matar Duas kill Duas kill Duas kill? Três kill Ai Ai... Ai... Tá lagado, gente Ninguém manda ter um pai preto Que não pode... Bora Gambare 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 Três kill Vem cá Gambare Gambare Cadê? Ou bati ninguém Ou bati ninguém Não bati ninguém Doria Que pôde O bati Não bati ninguém Vem cá mano Vem cá Vem cá Vem cá HIPER Vem cá HIPER Vem cá HIPER Ou bati alguém? Vem cá Vem cá. Ai, tô vivo. É você mesmo, mano. Você tem isso aqui, Mandrake. Você só pode ser ruim, mano. Você tem que ser ruim. Você é Mandrake, cara. Você é jogador de Booking Heaven. Todo Mandrake é jogador de Booking Heaven. Você tem que morrer, cara. Não! Me aquém, filho da p***. Eu cansei. Eu cansei disso tudo. Eu cansei. Não. Não, não. Não, ele tá de rock. Ele tá de rock. Gambare, gambare. Bora, gambare, gambare. Ah, não. Eu sou de rockinho. Eu sou de rock, cara. Me deixa matar alguém. Ah, não. 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 Eu tô cansado. Eu tô cansada disso tudo. Isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Não. 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 Eu desisto. Eu não quero mais. Eu desisto. Eu desisto.